É isso aí rapaziada, o vlog hoje tá doido, o vlog hoje tá doido aí, o iFood me pediu pra pegar um pedido hoje aí no hortifruti aí, me arregaçou até o talo, meu irmão, me arregaçou até o talo, tô com a dor nas costas até agora, meu irmão, desse pedido aí, vocês vão ver aí a malvadeza, a vagabundagem que o iFood tá barulhando aí seu corno! Então vocês vão ver no vlog aí hoje, show de bola aí, se liga aí e assista até o final aí, tamo junto! É isso aí rapaziada do vlog, começando mais um vídeo pra vocês aí, show de bola! Conheci um colega aqui ó, vem comigo, tá o Rio das Pedras né? Vai lá na frente aqui pessoal, o pessoal te vê aqui, vai lá na frente! Aí rapaziada, ele aqui é OL, entendeu? Mas só que o aplicativo dele do iFood aí, tá com um probleminha aí que tá dando, como é que é? Falha no reconhecimento facial né? E devidamente essa falha do iFood aí, um colega já foi bloqueado aí, entendeu? Então eu acho que deve ser algum bug do aplicativo, que tá causando esses bloqueios aí no... Eita, botinha no cara toda personalizada! Então rapaziada, eu acho que isso aí deve ser um bug do aplicativo aí que tá bloqueando aí os entregadores do iFood, entendeu? Já é a segunda pessoa que eu conheço que foi bloqueada! Ele aqui, ele tentou aí no reconhecimento facial, mas não conseguiu o reconhecimento facial! Então ele desistiu e tá vindo numa Rappi hoje, entendeu? Mas aí vamos ver o que que vai daí, depois eu gravo um vídeo pra vocês, é mais detalhado, tá bom? Então é isso aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aí, show de bola! Hoje, lembrando aí que hoje é sábado, o tempo hoje tá fechado aí ó, parece que vai chover, não sei! O tempo tá aqui não, os homens do século XXI, né? Indeciso pra caramba! Não sabe se queima ou não queima! Ai meu Deus! Vamos ver aqui, espera passar aqui! Obrigado? Deu preferência aí, parabéns, tá? Parabéns pra essa motorista aí, precisamos de mais pessoas assim no trânsito, não é? Precisamos de mais pessoas assim no trânsito, né? É isso aí rapaziada, vamos que vamos! Vamos ver se a gente consegue fazer essa entregazinha hoje aí! Talvez eu vou até as 5 horas da tarde hoje, entendeu? Então é isso aí rapaziada, acompanha o vlog aí de hoje! Tamo junto, segue a rota! É isso aí rapaziada, o iFood tá doido de novo, hein? Tá doido de novo, ó! Cheguei aqui, demorei aproximadamente menos de meia hora E o iFood já me mandou uma corrida! Lá no Water Fruit! Vamos que vamos! É show papai! Lá no Nutellinha! Rapaz, quando o clima tá assim meio frio, cara, o Nutellinha some tudo, entendeu? Não sei o que eles tão fazendo escondido Quando o sol, quando o tempo assim esfria, eles some tudo, hein? É isso aí rapaziada, vamos que vamos! Pegar o pedido no Water Fruit! É isso aí! É rapaziada, acho que deve ser peso, cara Esse entrega aqui deve ser peso E essa pedida aqui Não é de restaurante Não é da lanchonete É da loja mesmo, entendeu? Isso aí, muito bom! Pô, tomara que não seja peso, cara Pô, peguei da loja agora Nada? Nada, iFood Tá pegando da loja agora Era só da lanchonete, agora é da... Agora é da loja também Mas que seja só dois abacates Vamos lá ver o que que é É surpresa! Fala aí, Castelazão! Tamo junto! Opa! E aí, amigo? Beleza? Beleza! Aí, amigão! Vamos pegar o pedido do iFood aqui É daqui da... É daqui da loja É daqui da loja É da loja aqui É lá no lanchonete Não, mas é da loja que o Nuno falou aqui agora Quando é assim no código, assim, ó Deixa eu mostrar aqui Esse cor no abrir aqui, ó Assim é a loja daqui, entendeu? É daqui da frente que ela falou Pega outra menina aqui Oi, senhorita, bom dia Tem um pedido do iFood aqui, ó Oi É o 552 Falou que é daqui da frente Ela falou que quando é com nome assim É aqui na frente É, mas até agora eu não tô Deixa eu ligar lá pra trás Pra ver, tá com a linha Porque aqui eu não tenho Não tava montado nada Será que foi falta de comunicação, cara? Não é possível É lá atrás? Não, é aqui mesmo Mas ele não, eu não tô aqui Ah Como é que a gente faz pra pegar? Ele vai vir aqui Ah, tá beleza Aguarda aí É, rapaz, deu ruim aqui essa entrega aqui, cara Deu ruim aqui Que o iFood mandou um valor Mas a loja cobrou um valor mais caro, entendeu? Ou seja, o produto que eles mandaram É... O iFood colocou na plataforma dele É menor do que o que tá na loja, entendeu? Ou seja, no aplicativo do iFood tá mais barato Mas na loja tá mais caro, entendeu? Então realmente não conseguiram liberar o pedido aqui Então ele pediu pra aguardar aqui Eu tô aguardando aí pra ver o que é que vai dar aí, né? Vamos esperar um pouquinho E ver o que é que vai dar É isso aí, vamos ver É, rapaziada O pedido é esse aqui, ó O pedido é esse daqui Aí eu tô aguardando aí o... Ser liberado aí, né? O cara falou que tá pronto aqui, ó Apareceu a mensagem aqui Dizendo que tá pronto, né? Vamos aproveitar e me pesar aqui Que é melhor, né? É... 83... 850 gramas Peso de um touro Vimba pesar Vamos aguardar aí, né? Vamos ver Vim ser, rapaz Graças a Deus Foi liberado aí o pedido Graças a Deus, né? Graças a Deus Foi liberado o pedido Rapaz, e é peso, hein? E é peso, meu Só peso Tu quer passar aí? É, falta escolher, né? Obrigado, hein? Nada Só peso, rapaz Tô vendo Resolver o problema aí Tem uns ovos aqui Aqui é meio que complicado Tá uns ovos esquerdo aqui Né? Negócio de carregar ovo É complicado Pronto Arrumei os ovos Valeu, obrigado Eita, peso Rapaz, que peso do caramba é esse? Vou ter que botar um bagageiro na minha bike de novo Rapaz, não, a coluna não aguenta, cara Eu vou botar um bagageiro na bike Não, a coluna não vai aguentar, cara Entendeu? Aí complica, meu chefe Vou ter que botar uma caixa azul que tem lá em casa Na bike Ó, Henrique Cordeiro, 350 Rapaz, meu irmão Vou ter que realmente, vou ter que botar um bagageiro mesmo, cara Porque desse jeito aí a coluna vai embora, cara Poxa Interessante que a corrida, o valor da taxa, cara É a mesma, cara É a mesma, né? Não é igual a rápida A rápida o cara faz compra em supermercado, hortifrute E a... E o frete é maior Mas o iFood não É o mesmo valor, cara Se ele puder pagar menos, ele paga menos, entendeu? É complicado, cara Mas é isso aí Vamos que vamos, né? Tamo junto É, rapaziada Tá complicado de trabalhar Olha a certa Tá complicado de trabalhar no iFood agora, cara Que tá um peso do caramba agora Quando era só restaurante Que pegava só pedido, né? Só comida Almoço Beleza, show de bola Mas quando Agora que tá Com o iFood aí, cara Agora tá arregaçando com a gente, cara Poxa Deveria pagar pelo menos um valor a mais Mas agora Não dá não, cara A cada dia que passa Tá complicado trabalhar no iFood, cara Realmente Complicado mesmo Praticamente insuportável Porque, pô Olha o peso que eu vou levando aqui, cara Passa de 10kg, cara Porque eu vou carregando aqui nas costas Imagina, cara 10kg A coluna vai embora, rapaz Entendeu? Aí não dá, meu chefe Aí quebra firme desse jeito Quebra firme a coluna, né? Tô te falando, cara Rapaz, eu te falo Toda empresa, cara Só pensa neles No bem-estar deles Só pensa no dinheiro, entendeu? Mas não pensa no bem-estar da gente É complicado, cara Mas é o que tem por enquanto No momento, né? É isso aí Tamo junto Aí, rapaziada Esse condomínio aqui O síndico Botou uma norma lá Que é pra gente deixar na portaria Mas tem um pessoal aí Que mora lá Que pede pra subir, cara Porque eu não sei O que tem nas pernas desse pessoal Não sei se é cola Não sei se é peso Mas nas pernas Eita, bagunça do caramba aqui, ó Meu Deus do céu Agora lascou tudo aqui Meu Deus do céu Rapaz, vou te falar, cara Essa entrega aqui Me arregaçou bonito, hein? Me lascou de cima Até embaixo, meu irmão Um peso do caramba, meu irmão Me deu até dor de cabeça Nessa entrega aí Me deu até dor de cabeça Esse pneu tá meio vazio, cara É, rapaziada A cada dia que passa O IFU tá arregaçando Com a gente aí Sem pena Sem dó, meu irmão Lascando até o talo, meu irmão Se lascando até o ovo O Hortifruit Ele tá botando É pra fruider mesmo, entendeu? É pra faldir mesmo O IFUID Ou seja Não é mais IFUID Aí fode, cara Porque só tá fruidando Com a gente, né? Meu Deus do céu, cara Realmente, cara A gente que roda no IFUID Só roda porque precisa mesmo, cara Entendeu? Porque precisa Porque não é mais vantagem, não, cara Quando pega restaurante Beleza, show de bola, né? Que é um pedido leve e tudo Que é comida Mas quando tá pegando Hortifruit agora, meu irmão Meu Deus do céu, cara Não dá não Tá complicado, cara Mas é isso aí, rapaziada Vamos ver aí O que é que vai dar aí Daqui pra frente, né? Porque do jeito que tá aí, cara Tá meio complicado, cara Ou o IFUID muda Com essas políticas dele aí Ou aumenta a taxa do entregador, amigo Ou então Realmente, cara Só roda mesmo no IFUID Por precisão Por necessidade mesmo, cara Entendeu? Por necessidade, cara Porque se o cara não tivesse precisão O cara não roda nessa porra Nessa IFUID, não, cara Uma dupluzinha de sapato ali Eita, porra Dupluzinha de sapato ali Olha isso aí É, rapaziada Peguei um pedido De um restaurante aqui Que tem uns Dois ou três meses Que eu não pego o pedido Nesse restaurante Que era só ele que pegava Entendeu? Então, realmente Eu acho que o IFUID Está mudando a política dele Alguma coisa eles estão mexendo Entendeu? Na política dele Porque Eu estou achando Meio Estranho O IFUID Vai mandar bastante corrida Para a nuvem Entendeu? Mas eu vou gravar um vídeo Para vocês E o porquê Que ele está mandando corrida Para mim Direto, né? Então se ligue No próximo vídeo aí Tá bom? Tamo junto É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Cheguei aqui No restaurante Aqui Entendeu? Vamos ver Que está pronto aí Fala, menino da chapa O que é que tu não mandou Mais corrida para mim, rapaz? Oh, você não mandou Mais corrida para mim, cara Tem uns quatro meses Dois anos que eu não venho aqui, cara É nada Você não mandou corrida para mim, pô Meu brother É o 3943 Perdeu? Perdeu a qualidade? Opa É isso aí Vamos aguardar aqui É, rapaz Eu sabia que não tinha perdido A qualidade, rapaz Delito O que ficou top Olha aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Peguei para entregar Lá no Jardim Oceânico Lá na Olegário Maciel 214 Eu acho que lá 214 Ah, tá Tá ao lado da Da Venância Né? É isso aí Vamos que vamos Tamo junto É isso aí, rapaziada Pediu para subir, né? Vamos lá Vamos subir Boa tarde, meu amigo 209 Vai lá Peguei lá do Cita Mega Para entregar aqui Na Olegário Maciel Aí vou estar me pagando Sete reais cravado, né? Sete reais cravado Vai para 109 aqui, né? Isso Isso, dono Rafael Obrigado, tá bom trabalho Obrigado, João Mery É isso aí, rapaziada Sete reais cravado Minha costa tá doendo até agora, né? Minha costa tá doendo até agora, né? É para se lascar mesmo Trabalhar no E-Food É para se lascar mesmo Para se Se Fraudir mesmo, né? É isso aí Tamo junto Vamos ver se o corno Abri aqui Valeu, Oxe É bom trabalho aí Mais uma, meu amigo Mais uma É, então O corno vem ali Dois Rapaz, porque o cara não botar melancia na cabeça, né? Aí vai ficar mais visível É isso aí, rapaziada Tamo junto aí Se inscreva no canal Compartilhe nossos vídeos aí Para ajudar a gente aí nessa batalha aí Tá bom? Tamo junto Tchau Tchau Tchau